Tem uma aqui no chão! Encontrei todas, leão! Ovos de lâmpadas em um ninho! Que estranho, leãozinho! Todas as pilhas eles vão comer! E as lâmpadas vão se acender! Mas elas ficam zangadas! Quando são apagadas! Estamos sem energia! Vamos trazer bateria! E gerar eletricidade com velocidade! A lagarta vai correr! E luz vai trazer! Vamos nos dar as mãos! Que emoção! Isso é divertido! Estamos brilhando, amigos!